E aí E aí E aí E aí A proposta, o F17, mas todos os cidades da região, nós somos obrigado, a polícia terminará, a pessoa do comandante Maiano, e todos os circunstâncias, evitados que digam, que devemos agradecer, a eleição de funções, todos os barraqueiros, os patrocinadores, parceiros, parceiros, que acreditaram, que nessa era de uma força, com esse grande projeto, E hoje, o F17, com sucesso nessa aniversa, alegria, 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 aleg Uma voz sereninha, com certeza, maravilhosa, que vai sair abrilhantando esse grande palco porque é a primeira vez, em quatro anos de Kitionia, e especialmente a Ritira e região. Mas essa lindíssima, com a voz maravilhosa também, com certeza, vai dar para a Bailão, que vai ser essa noite aqui em Tira. A minha paixão é borró, e vai pesada, 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 a minha paixão é borró, e vai pesada. Cumprindo a minha filha até onde chegar, porque eu não vou agarrar. Ouça e vai chorar! Cumprindo a minha filha até onde chegar, porque eu não vou agarrar, porque eu não vou agarrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.